Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um vídeo da minha coleção de perfumes. No meu último vídeo de coleção eu perguntei se vocês gostariam de ver as minhas últimas miniaturas porque eu já tinha feito um vídeo de miniaturas antes, mas é muito antigo e eu adquiri novas miniaturas nos últimos tempos e vocês disseram que sim, muitas pessoas pediram para que eu fizesse, então eu estou aqui hoje trazendo mais umas miniaturas para mostrar para vocês. Muitos dos perfumes que eu vou mostrar hoje eu não vou poder falar nada deles para vocês, seja porque eu não experimentei ou porque o perfume está oxidado, então eu não quero falar de um perfume oxidado porque eu não conheci ele quando ele estava novo. Mas então vamos começar, eu vou mostrar para vocês alguns que eu esqueci de mostrar no meu outro vídeo e alguns que são mais novos assim. Um deles é esse, eu não vou ler isso em francês porque eu não sei ler isso em francês, eu vou ler em alemão que é o FD, que significa orquídea, que é da Yves Rocher se eu não me engano. A embalagem é muito bonitinha e mesmo se eu não gostasse desse perfume eu continuaria com ele porque a embalagem é muito fofa, me faz pensar em poções mágicas e coisas assim, é muito bonitinho, né? Um outro deles é o Knowing da Estée Lauda, na verdade esse aqui não é uma, é uma miniatura da versão concentrada de parfum, não é nem eau de parfum, é parfum mesmo, eu ainda não experimentei ele, então não tem como falar muita coisa. Que eu saiba a versão de eau de parfum tem a tampinha preta e a parfum tem a tampinha verde, alguma coisa assim. É um outro deles que eu também não experimentei e é assim, eu só cheirei bem rápido assim, é masculino e é da Guerlain, se chama Vetiver e tem cheiro muito, muito, muito forte de Vetiver, realmente faz jus ao nome, sabe? Cheiro muito forte de Vetiver mesmo, pelo que eu cheirei assim, a única vez que eu cheirei. Outro que eu tenho aqui é o Coco da Chanel, eu acho que ele tá oxidado, ele é bem, bem assim, assabonitado, eu não sei se o novo realmente tem esse cheiro, eu acredito que é parecido, não é tão diferente, sabe? Mas assim, é um perfume que eu não sei se eu compraria o tamanho grande dele, não. Eu prefiro o Coco Mademoiselle com certeza. Um outro que eu tava doida querendo, assim, experimentar e até hoje eu não experimentei, tem muito tempo que eu tenho ele e até hoje eu não experimentei, é o Noa Noa da Otto Kern. Otto Kern, se eu não me engano, é uma marca alemã e esse perfume, ele era muito conhecido, muito famoso, todo mundo gostava dele, assim, muito, muita gente mesmo, já ouvi falando que esse perfume é maravilhoso e não sei mais o quê, mas ele foi descontinuado, então eu tive muita sorte de achar essa miniatura, mas eu ainda não experimentei, morri de curiosidade e ainda não experimentei, né? Ai, ai. Tem um outro que é este Duende do Jesus del Pozo, que é uma marca, se eu não me engano, espanhola, mas eu ainda não experimentei, assim, cheirando, assim, no frasco, tá parecendo que o perfume está oxidado, então, assim, eu não posso falar muita coisa dele, mas a embalagem é muito fofa. Um outro que eu tenho aqui é o Relax da Davidoff, que é masculino e é uma marca alemã, é, acho que a Davidoff todo mundo conhece, né, por causa daqueles perfumes com o Water, é, mas eu ainda não experimentei esse perfume, pra falar a verdade, e cheirar ele aqui agora. Ah, não tô nem dando pra abrir. Ah, parece ser mais fresco, cheirando, assim, no frasco, eu não tenho certeza, mas parece ser mais fresco. É, sei lá, essas miniaturas, elas ficam juntas, parece que mistura o cheiro de todas elas, então eu não consigo sentir, realmente, claramente, assim, tem que tirar, passar na pele e experimentar depois. Eu tenho aqui também o Cristal da Chanel, que é um perfume feminino, e eu acho ele muito gostoso, mas eu ainda prefiro aquela versão Cristal Overt, alguma coisa assim, acho que é novo, e é super, super fresco, tem o cheiro de limão maravilhoso, mas esse aqui eu ainda não usei, pra falar a verdade. Tem muito tempo que eu experimentei o Cristal na pele, mas, assim, sei lá, mais de um ano. Eu tenho aqui também o número 5, na versão de Eau de Toilette, que eu acho ele muito mais amadeirado do que o Eau de Parfum, eu prefiro o Eau de Parfum, acho que na minha pele ele fica mais gostoso, é um perfume bem doce, depois de um tempo ele é bem aldeídico, mas depois ele fica bem doce, no sentido, tipo, do, não sei, de amêndoas, de baunilha, na verdade, mais cheiro de baunilha. Mas eu prefiro a versão de Eau de Parfum. Eu tenho aqui também, esse aqui foi presente da minha amiga Kelly, o Chalimar Parfum Iniciar, que eu não sei se fala assim, essa embalagem super maravilhosa. Eu ainda não passei ele na pele, pra falar a verdade, então eu não posso falar nada dele, mas essa embalagem é linda, né, gente? Todas as embalagens do Chalimar eu acho maravilhoso. Tem um perfume aqui, que é da Lancome, é o Poème. Eu comprei ele já usado, pouquíssimo, assim, tá com o líquido bem escuro, então eu acredito que já esteja um pouco oxidado. Eu ainda não experimentei ele, então eu não tenho como falar nada, mas eu acredito que ele é bem famoso, acho que a maioria das pessoas conhece esse perfume. Um outro que a Kelly me deu também, do Brasil, que ela mandou pra mim, é o Narciso Rodriguez For Her, na versão de Eau de Parfum. Esse é o Eau de Parfum. O Eau de Parfum tem a embalagem, o vidrinho rosa e a caixa preta. E o Eau de Toilette tem o vidrinho preto e a caixa rosa. E eu gosto muito dos dois. São dois perfumes que eu teria, sabe, em tamanho grande. Achei ele super elegante, super, assim, envolvente, um perfume meio sensual. Eu gosto demais desse perfume. Esse aqui tem um toque mais de rosa, enquanto o outro, a outra versão do Narciso Rodriguez For Her, o Eau de Toilette tem um toque de flores cítricas. Flores brancas, cítricas. Mas esse aqui é maravilhoso, assim. É um perfume muito, muito gostoso, que com certeza eu teria. O tamanho grande. Um perfume, uma delícia que eu ganhei há mais tempo já, é o Roberto Cavalli Aqua. Que é esse daqui, essa é a caixinha dele. E aqui é a miniatura. Muito, muito, muito fofo. Eu ganhei esse perfume no aeroporto, em Lisboa. Eu tava conversando com a vendedora no aeroporto, no Dirty Free. E aí a gente começou a falar do perfume. E eu falei, nossa, esse perfume é tão gostoso. Aí ela, você tem uma miniatura dele? Eu, gente, fiquei super surpresa, vocês imaginam, né? Tipo assim, do nada ganhou a miniatura. E ela foi super gente boa e me deu essa miniatura. É muito bonitinho. Eu também tenho aqui um perfume da Estelaula, que é o Sanchos. Eu tenho dois, na verdade. Duas miniaturas. Essas duas aqui. Essa aqui, a Kelly Vieira me deu. E essa aqui, a Cacau Schwarz, que me deu. Tirou da coleção dela pra me dar. Muito obrigada, Cacau. Eu amo esse perfume. É um perfume que, se eu não tivesse ganhado essas duas miniaturas, provavelmente algum dia eu compraria ele. Porque é um perfume delicioso. Ele é um perfume mais amadeirado. E me faz pensar, é uma mulher mais, um pouco, assim, não muito jovem, sabe? Ele não é tão jovem quanto outros perfumes. Mas ele é muito elegante, muito gostoso. Me faz pensar no perfume da Lolita Lempica. Tem um que do é, porém é um pouquinho mais adulto. E eu acho ele muito, muito elegante, muito gostoso. Tem um outro perfume que eu tenho aqui, que é o Organza, da Givenchy. Tá aqui na caixinha ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a caixinha dele. Super dourada. É um perfume que, se eu não tivesse achado essa miniatura, provavelmente eu teria comprado o perfume maior, sabe? De 30ml. Não maior de todas, mas um vidro tamanho normal. Essa aqui é a miniatura. Muito linda. Deixa eu tirar aqui do plástico. Essa daqui. É um perfume delicioso. Bem oriental. E tem o outro dele, uma outra versão, que é o Organza In The Sense. Que é esse daqui, essa embalagem. E o frasco. Gente, eu não usei ele pra falar a verdade, então eu não vou poder falar nada também. Essa aqui é a caixinha, né? Como eu mostrei. E esse daqui é o frasco. Parece uma mulher de vestido. Um vestido bem rodado, bem bonito, assim. Mas eu ainda não usei, então não tem como falar nada. Eu tenho um aqui, que é o Laguna. Eu não sei que versão que é essa do Laguna, né? Do Salvador Dalí. Eu não sei que versão é essa. Se você souber, por favor, me escreva aqui nos comentários. Pra me informar. Porque eu não sei se é o mesmo perfume. Porque eu ainda não usei ele. Eu tenho a versão verdinha também, o tradicional. Mas a miniatura. Mas eu ainda não testei ele na pele. Se vocês souberem que edição que é essa preta aqui, me falem. E tem outros dois aqui, que são o Paloma Picasso. Este daqui. Que é bem clássico. Quando eu vejo esses perfumes super clássicos, assim. Eu me lembro da Cris Nobre. Ela tem um zilhão de miniaturas. Ela adora esse tipo de perfume, assim. Paloma Picasso, eu sempre penso nela. E um outro que eu tenho aqui é o Panté de Cartier. Que é um parfum de 4ml. Então ele é bem concentrado. Super, super forte. Eu vi também que a Cris Nobre adquiriu esse perfume recentemente. Fiquei super feliz por ela. Ela falou que era bem raro. Era bem difícil de conseguir. E ela conseguiu. E eu tenho ele aqui também. Mas eu ainda não usei. Gente, ele é muito forte. E cheirando aqui. É um perfume bem, bem, bem oriental. Me faz pensar naquelas lojas de incenso. De produto indiano. Alguma coisa assim. Pelo menos cheirando aqui, sabe. Mas é bem gostoso. Mas assim. Bem, bem forte. E bom, gente. Essas são as minhas miniaturas. Eu tenho uma caixa ainda cheia de miniaturas. Na casa dos meus sogros. Que foi onde a gente comemorou o Natal no ano passado. E o Thomas me deu uma caixa com as miniaturas. Então assim. Quando eu pegar essa caixa. Eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo. Não tá aqui. Então tem como mostrar, sabe. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor. Clique em gostei. Pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau.